Bom, já estamos em 2022, né? E esse daqui é o primeiro vídeo do canal em 2022. Eu vim aqui fazer esse vídeo pra conversar com vocês. Eu não tenho nada roteirizado, nada planejado em mente. Eu tô apenas ligando o meu gravador e vou conversar com vocês. Galera, eu sei que o ano de 2021 foi um ano muito complicado, um ano muito difícil para todo mundo. Teve muitas perdas, infelizmente. Muitas pessoas passaram dificuldades. Só que graças a Deus a gente conseguiu superar e estamos aqui bem com saúde. Cara, mesmo com todas essas dificuldades, eu diria que foi um dos melhores anos da minha vida, se não o melhor. E com toda certeza foi o melhor ano do meu canal, galera. Sim, mano. Foi o melhor ano do meu canal. Cara, foi um ano que eu não tinha muita motivação, que eu comecei já meio desmotivado. Eu comecei sem meta nenhuma, eu só virei e falei, cara, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, que é gravar e produzir conteúdo. E comecei a gravar. Eu comecei um ano com 2021 com 5.600 inscritos. E eu acabei com 29.000, galera. Pra vocês verem, né? Foi muita coisa mesmo. E foi um ano muito bom, cara. Porque eu conheci muitos amigos, fiz muitas amizades. Pude conhecer o meu ídolo, pra quem sabe o meu sonho sempre foi gravar com essa pessoa. E eu consegui conhecer ele, dormir na casa dele, etc. E foi um ano muito bom. E, cara, eu quero repetir esse rendimento. Repetir não, na real, dobrar, sabe? Multiplicar. Cara, se no ano passado eu consegui 25.000 inscritos, é porque a gente não consegue 50.000 esse ano, tá ligado? E eu quero trabalhar o máximo, o máximo, o máximo, pra tá fazendo o melhor conteúdo cada vez mais pra vocês, que são meus inscritos. Eu quero conseguir mais pessoas, fazer o modo membro melhor. Eu quero fazer muitas coisas, eu tenho muitos projetos. Não vou falar que eu vou colocar metas, não vou colocar metas, porque, galera, eu penso assim, cara. Se você coloca uma meta na sua vida e você não alcança, você fica chateado e magoado. Se você apenas fazer o seu trabalho sem esperar algum número, sem esperar alguma meta, você só fica feliz, tá ligado? Então eu quero gravar 100 metas, mano. Muitos amigos meus falam que esse ano vai ser um ano que eu vou chegar a 100.000 inscritos, tá ligado? Mas eu realmente, mano, eu não acho que eu vou conseguir chegar a 100.000 inscritos, galera. Sendo bem sincero, sendo sincero mesmo. Eu acho que eu chego nos 50.000, 60.000 no máximo, mas não a 100.000. Mas muitas pessoas estão depositando essa fé. Porém, pra mim, não me iludir, cara. Eu só vou apenas trabalhar mais uma vez. E, mano, foi um ano muito bom. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu sou... Tenho muita fé em Deus e sou muito grato a Ele. Por tudo que tá acontecendo de bom na minha vida. Tudo que Ele vem proporcionando, tá ligado? E eu sei que tudo é graças a Ele. E também eu sou muito grato a vocês, tá ligado, família? Porque, mano, são vocês que apoiam. Vocês que assistem os vídeos, comentam, me dão forças, tá ligado? Então eu sou muito grato a todo mundo que assiste o meu vídeo. A todo mundo que comenta, que dá forças, que passa uma mensagem de motivação, beleza? Que manda mensagem no Insta. Tô recebendo muitas mensagens no Insta. Isso me deixa muito feliz. Me anima muito. Às vezes vocês não sabem disso, galera, mas quando eu tô magoado, tô um pouco desanimado. Às vezes uma mensagem já melhora o dia e etc. E, cara, é muito bom, tá ligado? É muito bom. E tudo isso é graças a vocês, galera. E eu tenho a agradecer a todos vocês que me acompanham e estão nessa jornada. Porque, rapaziada, eu falo que o canal não é meu, mano. O canal é nosso, tá ligado? Sou eu que faço vídeo, edita, faz tudo. Sim, mas o canal é nosso. Porque se não fosse vocês assistindo, galera, eu não estaria fazendo isso. Se não fosse vocês me dando força, eu já teria desistido. Então o canal é nosso, rapaziada. Eu quero agradecer. E eu vim falar aqui pra vocês que eu vou fazer de tudo pra melhorar esse ano de 2022. Todos os erros que eu cometi eu não quero cometer novamente. Eu quero melhorar no conteúdo. Eu quero melhorar na qualidade dos vídeos. Eu quero melhorar em tudo pra fazer o melhor conteúdo pra todos vocês, galera. E eu também quero aqui perguntar qual tipo de vídeo vocês iriam gostar de assistir. Qual tipo de série, qual tipo de conteúdo. Eu vou estar lendo todos os comentários. Então tudo que vocês comentarem, galera, eu vou estar lendo, tá ligado? Pra ver e tentar fazer realmente o melhor conteúdo possível. Porque, cara, de verdade, eu quero melhorar muito. Eu quero melhorar como pessoa. Eu quero melhorar como youtuber. Eu quero melhorar como amigo. Como ídolo. Eu quero melhorar em todos os aspectos desse ano, tá ligado? E ser uma pessoa bem melhor. Eu acho que é isso mesmo, tá ligado? Então eu preciso muito do comentário de vocês. Pra que vocês queiram que eu faça, tá ligado? Qual tipo de vídeo, qual tipo de conteúdo, qual tipo de jogo. O que vocês gostariam de assistir, o que vocês não gostariam de assistir. Eu quero que vocês comentem também no que eu posso melhorar, galera. Tá ligado? Porque é muito importante ter críticas construtivas. Tem muitas pessoas que não gostam de críticas. De aí eu levo as críticas pro lado bom, tá ligado? Eu sempre levo como críticas construtivas. Então, qualquer comentário de vocês falando que eu posso melhorar, eu vou tá lendo, eu vou tá dando uma atenção, tá ligado? Então, cara, comentário é muito importante, rapaziada. É muito importante, mano. Sério, tipo, ajuda demais. Por isso que eu sempre falo, comentem nos vídeos, cara. Porque o comentário ajuda muito a ter ideia, ter base. Pra ver se os inscritos estão gostando, pra ver se não estão gostando. Então, por isso que eu falo, galera. Comentem nos vídeos, que é muito importante. E é isso, mano. Antiguamente. Mas eu quero que esse ano seja melhor. Eu quero fazer algumas coisas. Eu vou falar alguns projetos pra vocês, galera. Falar alguns projetos pra vocês. Eu penso em fazer uma mini-team de gravação. Eu acho que isso daí vai ser legal. Dar uma oportunidade pra galera que tá começando o canal. Gravar comigo, fazer umas séries e etc. Eu penso em fazer mais séries. Porque eu acho que no meu canal esse ano ficou faltando séries em 2021. Eu quero fazer mais séries. Não participar apenas da Dunei e participar da Torce 1. Eu quero ter as minhas séries, tá ligado? E eu quero também fazer uns conteúdos de vídeo mais divertido. Como tudo que eu construo. Minecraft Masi. Tem alguns mini-games, galera. Vai vir muita série de mini-games novas, mano. Muita série de mini-games novas. Cara, muitos. Eu acho que vocês vão gostar demais de 2021. Eu vou fazer de tudo pra tá melhorando e fazer o melhor conteúdo pra vocês. E eu espero que vocês gostem, tipo, dos conteúdos que eu vou fazer. Mas se vocês não estiverem gostando, comentem que eu mudo, beleza? Faz tudo aí que eu vou tá fazendo tudo por vocês, galera. Eu vou me esforçar o máximo pra esse canal melhorar. É isso mesmo, mano. E eu espero que vocês tenham um ótimo ano novo, né? Já passou, mas... Pô, que seja um ótimo ano pra todos vocês. Que seja iluminado. Que vocês realizem todos os seus sonhos. Conquiste todas as suas metas e objetivos. Que, mano, uma coisa que eu tenho pra falar é nunca desista dos seus sonhos. Eu tava quase desistindo do meu canal. Tava bem desanimado. Tava desempregado. Tava sem dinheiro. E graças a Deus deu tudo certo. Eu não desisti. Eu postei vídeo todos os dias. Mesmo na minha pior fase. Mesmo desanimado. Então, cara, se você tem um sonho. Vai atrás. Porque você é o único. Você é o único capaz de realizar o seu sonho. Portas não se abrem, galera. Você que abre a porta. Você não vai olhar pra uma porta aqui, ó. Você não vai olhar pra uma porta. E ela vai abrir pra você. Você tem que ir lá e abrir a porta. Você vai e fecha a porta. Então, quando você fecha a porta. Você fecha a porta pra negatividade. Pra coisas ruins. E quando você abre. Você tá indo em busca do seu sonho. Então, não deixem ninguém dizer que você não é capaz. Prove o contrário. Se alguém falar. Você não é capaz. Você é ruim. Trabalha o dobro. Só pra provar pra essa pessoa que você é bom. E que você é capaz. Muitas pessoas perguntam. Crazy. Eu quero criar um canal. Mas que é isso que é aquilo. Eu não sei. Mano. Se você tem um sonho. Você tem que ir atrás. Fala. Eu não sei editar. Você tem que aprender a editar. Você tem que ter força de vontade. E dedicação. Porque o trabalho duro sempre vem estudar o natural, galera. A gente aprendeu isso com o Rock Lee. Então, se dedique. Trabalho. Beleza? E a dica que eu dou pra quem tá querendo fazer um canal. É. Tenha um áudio legal. Faça um improviso. Se você não tem um microfone bom. Tenta ajustar na edição. Alguma coisa. Tenha uma qualidade de imagem boa. E sempre foca na melhora do seu conteúdo, rapaziada. Só isso mesmo que eu tenho pra falar pra vocês. Esse é o vídeo. É mais uma visão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreve-se no canal. Ativa o sininho. E que 2022 vai ser o nosso ano. E vai ser bem melhor do que 2021. Demorou, rapaziada? Então, tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada. Obrigado.